Mil razões Eu te vi pra parar E dizer que não existe amor Nos cantos da casa Vim via chorar Escondendo toda angústia e dor Com sua voz eu me encantei No seu olhar eu encontrei A pessoa que eu tanto sonhei Seu jeitinho meigo me faz viajar Por toda terra, pelo céu e mar Seu beijo molhado vem me completar Menina é gostoso te amar Seu jeitinho meigo me faz viajar Por toda terra, pelo céu e mar Seu beijo molhado vem me completar Menina é gostoso te amar Ah, menina é gostoso te amar Ah, menina é gostoso te amar Com sua voz eu me encantei No seu olhar eu encontrei A pessoa que eu tanto sonhei Seu jeitinho meigo me faz viajar Por toda terra, pelo céu e mar Seu beijo molhado vem me completar Menina é gostoso te amar Seu jeitinho meigo me faz viajar Por toda terra, pelo céu e mar Por toda terra, pelo céu e mar Seu beijo molhado vem me completar Menina é gostoso te amar Ah, menina é gostoso te amar Ah, menina é gostoso te amar Vai e vai